Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, dando seguimento ao nosso sâmbito internacional, com a quarta mesa, que versará sobre controvérsias na cirurgia gastrointestinal-oncológica. Eu sou o doutor Armando Porto Carreiro, chefe da cirurgia geral do Hospital Américas Medical City, no Rio de Janeiro, e gostaria de convidar para dar início aos nossos trabalhos a doutora Ana Paula Vitorino, coordenadora do Grupo de Tumores Gastrointestinal do Américas Oncologia, no Rio de Janeiro, que vai falar sobre quimioterapia pré-operatória versus quimioterapia perioperatória para adenocar ação das emoções ofogásticas. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Obrigada, doutora Armando, pelo convite. Vou, então, falar de quimioterapia pré-operatória versus quimioterapia perioperatória para adenocarcinoma de junção esôfago-gástrica. Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. E como a gente sabe, quando a gente fala de junção esôfago-gástrica, a gente está falando de tumores de uma região que acaba sendo estudada. Quando a gente fala de câncer de esôfago e câncer gástrico. Mas a gente sabe também que dentro do perfil molecular, das características desses três tumores diferentes, a gente tem uma diferença apreciável. E essa acaba sendo a nossa dúvida em relação ao melhor tratamento. Tratar como os tumores de junção esôfago-gástrica, como tumores de estômago ou como tumores de esôfago. Um dos estudos que fundamenta o tratamento da quimioterapia pré-operatória associada à radioterapia é o estudo CROSS. É o nosso principal, é o estudo pivotal de tratamento de quimioterapia para pacientes com tumores esôfago-gástricos. Nesse estudo, 75% dos pacientes eram adenocarcinoma, foram randomizados para receber cirurgia ou quimioterapia pré-cirurgia. O objetivo principal foi sobrevida global, mas foi demonstrado uma taxa de resposta completa, patológica completa, muito alta em tumores, tanto epidermoides como adenocarcinoma. No caso dos tumores adenocarcinoma, que aqui é o que principalmente nos interessa, essa taxa de resposta patológica completa foi de 23%, com recepção AR0 em 59% dos pacientes. O objetivo principal do estudo foi atendido com aumento da sobrevida global daqueles pacientes que fizeram quimioterapia versus cirurgia isolada. E quando a gente olha no gráfico da direita, os pacientes com adenocarcinoma, a mediana de sobrevida desses pacientes foi de 43 meses e a sobrevida em 5 anos foi de 34%. Em relação ao FLOT, em relação à quimioterapia pré-operatória, que é a outra possibilidade de tratamento que a gente tem para esses pacientes, o estudo que hoje em dia fundamenta a nossa prática é o estudo FLOT4, que avaliou fazer quimioterapia pré-operatória em dois tipos de tratamento. Ou o FLOT4, que é uma terapia tripla, com oxaliplatina, docitaxel e floracil, ou uma quimioterapia mais antiga, com epilupicina, platina e fluoroperimidina. E foi demonstrado benefício, claro, como a gente vê em sobrevida global, de 35 versus 50 meses. A recepção R0, nesse caso, em 78% dos casos. E quando a gente coloca lado a lado esses dois estudos que fundamentam a nossa prática, tanto de tratamento pré-operatório quanto pré-operatório, a gente olha aí uma sobrevida global em cinco anos em torno de 45%, né? 45% para FLOT, 43% para o CROSS, tá? No estudo FLOT, a gente teve um peso maior de tumores de junção exotologástica, que hoje são o nosso objetivo aqui, né? Com 33% dos pacientes, sendo pacientes com SIDERT 2 e 3, né? Então, pontos a favor, pontos apontando um melhor esquema, são um pouco difíceis porque a gente tem estudos heterogêneos, né? Em relação à toxicidade desses dois estudos, a gente observa que neutropenia é uma toxicidade importante com um estudo de quimioterapia pré-operatória, né? 51% versus 2% nos pacientes que fizeram quimioterapia pré-operatória, e isso acaba tendo um impacto muito importante no quanto esses pacientes são capazes de completar um esquema terapêutico, né? Por exemplo, no estudo PROS, 95% dos pacientes completaram o que estava previsto de terapia para eles. No entanto, no estudo FLOT, apesar de 90% ter feito o tratamento pré-operatório, 46% apenas completaram o tratamento pós-operatório. E aí a gente pensa um pouco na importância que isso tem para resultados finais. E aí, depois de muito tempo, né, dos nossos questionamentos em relação quimio, neoadjuvante ou quimio-radioterapia, veio o estudo neo-aegis, que a gente tinha uma impressão de que queria responder essa grande questão que avaliou o esquema do CROS versus o esquema de tratamento pré-operatório, mas foi um estudo que teve muita dificuldade. Uma delas é que, ao longo do tempo, a gente teve a mudança de esquema pré-operatório ideal, conforme foi visto no estudo FLOT, né? Esse é um dos questionamentos, mas foi demonstrado nesse estudo neo-aegis não haver inferioridade de um braço em relação ao outro, né? Então, uma não inferioridade, mas parecendo que os pacientes que fizeram quimio-radiopré tiveram uma melhor taxa de resposta com quimio-radioterapia, né? E outra questão em relação a esse estudo comparativo de quimio-radioterapia versus quimioterapia peri-operatória foi a chegada mais recente ainda, com aprovação no Brasil no ano passado, da imunoterapia adjuvante após quimio-radioterapia para pacientes que tinham doença ainda residual pós-operatória e isso acabando sendo até mais comum em pacientes com adenocarcinoma do que em pacientes com sec, né? O checkmate 577 mostrou pra gente que esses pacientes com doença residual após-CROES tiveram uma redução importante da recorrência, né? Com o dobro de sobrevida livre de recorrência em relação àqueles que não fizeram um ano de imunoterapia pós-operatória, né? Então, cada vez se torna mais difícil a comparação desses estudos pelas novidades, que bom, né? Que temos várias novidades em relação à possibilidade de tratamento pra esses pacientes. E aqui uma ideia mais recente também, ainda não colocada em rotina de tratamento, mas o estudo do CalGB mostrou que o PEC-SCAN pode trazer pra gente uma informação após, quando realizada após, uma indução de quimioterapia sobre potencial quimioterapia a ser realizada junto com a radioterapia, aumentando, assim, a taxa de resposta patológica completa. Então, nesse estudo, pacientes realizavam quimioterapia pré-operatória de indução. Se tivesse um PEC-SCAN que não respondesse, que mostrasse que esses pacientes eram maus respondedores, e isso tinha a ver com uma queda de SUV, né? Eles eram randomizados, eles passavam por um grupo de nova quimioterapia, diferente da quimioterapia de indução, utilizada junto com a radioterapia. E, posteriormente, eram levados à cirurgia. O que se demonstrou foi que pacientes que fizeram, que eram não respondedores, cruzaram para um grupo de outra quimioterapia com radioterapia, tiveram um aumento significativo de taxa de resposta patológica completa, mas o que chamou muito a atenção foi que o grupo que fez Fofox, junto com rádio, independente de respondedores ou não respondedores, tiveram uma taxa de resposta patológica completa muito alta, tá? E aqui a gente vê a sobrevida global em cinco anos, por grupo de respondedores e não respondedores, né? E aqui a gente tem o grupo que fez Fofox, seguido, que era bom respondedor, e que fez Fofox com radioterapia antes da cirurgia, né? E aqui com uma sobrevida em cinco anos de 53%. E aí, quando a gente equipara isso, de novo, aqueles nossos dados do FLOT e do CROS, isso é um pouco maior do que o visto anteriormente, né? Em torno de 45%. Mas sempre é difícil comparar estudos lado a lado e não braços de um mesmo estudo, mas hoje em dia é algo que a gente pensa muito em possibilidade, né? A neoadjuvância total, ou seja, trazer todo o tratamento do FLOT apenas para o pré-operatório, para diminuir aquela taxa alta de pacientes que não conseguem fazer o tratamento após uma cirurgia, né? Também já foi testada em alguns estudos de fase 2, tá? Mostrando ser bem tolerada e aumentando a taxa de pacientes que conseguem realizar o tratamento como um todo. Ainda não se trata de uma realidade para todos os pacientes, mas hoje em dia altamente discutido em casos bem selecionados. Bom, para terminar, né? A gente tem, então, para esses pacientes de junção exotabogástica, a possibilidade de quimioradioterapia e aí a gente sabe que quando a gente vê a classificação de Sivert, isso fica muito mais voltado para os pacientes Sivert 1 e 2. Pela alta taxa de resposta, a possibilidade maior para a doença Bulk, quando a gente precisa de alta taxa de resposta, tá? E caso de alguma contraindicação à FLOT. E hoje em dia, sempre que houver doença residual após quimioradioterapia, associar a imunoterapia adjuvante com um ganho de sobrevida livre de recorrência. A quimioterapia perioperatória é uma ótima possibilidade para aqueles pacientes em bom estado geral, que tem tumores de junção exotabogástica. O S2 é sempre algo que fica em cima do muro. O S3 é a realidade, o Sivert 3, para uma quimioterapia perioperatória. E aqueles casos em que a gente tenha uma contraindicação à radioterapia, esses são casos totalmente indicados para tratamento perioperatório. Novas oportunidades que a gente tem aí pela frente. A questão da avaliação de indução com avaliação de melhores respondedores com PET, conforme a gente viu com o estudo do CalGB, podendo ser aí um PEG para a gente, para fazer pacientes maus respondedores passarem a pacientes ótimos respondedores. A possibilidade de fazer neoadjuvância total em casos selecionados, ou mais ainda não sendo uma rotina. A possibilidade de imunoterapia, e hoje em dia para câncer gástrico e disjunção exotabogástica, a gente tem alguns estudos de fase 2 bem interessantes, com o público selecionado de pacientes, que tem biomarcador que demonstre bom resultado para a imunoterapia, a junção de imunoterapia à quimioterapia, e a possibilidade de junção de terapia-alvo à quimioterapia pré-operatória. E isso já está sendo visto em estudos como Petrarca, que adicionou terapia anti-HER2 ao FLOTE, para aqueles pacientes HER2 positivos, principalmente pensando que esses pacientes de junção são pacientes que têm uma expressão maior de HER2 do que os pacientes de estômago. Bom, pessoal, agradeço. Acho que consegui cumprir aí meu tempo. Obrigada. Obrigado, doutora Paula. Excelente apresentação. Agora eu queria convidar o doutor Gabriel Foucault, cirurgião da Pente Chico, que vai conversar com a gente sobre o tema gastrectomia robótica. É o melhor caminho atualmente? Bom dia a todos. Eu agradeço ao doutor Rogério Kuga e à comissão organizadora pelo gentil convite. Espero que todos estejam vendo a minha tela. Então, eu vou falar sobre a gastrectomia robótica se realmente esse é o melhor caminho para o câncer gástrico. Nos últimos 150 anos, nós vimos uma grande evolução da cirurgia. Nós tivemos alguns marcos significativos, como o surgimento da anestesia, a anticepsia, as melhores técnicas operatórias, equipamentos, o surgimento da terapia intensiva. E mais recentemente, nós tivemos o advento da cirurgia minimamente invasiva, cujo objetivo é reduzir o trauma, reduzir a liberação de mediadores inflamatórios, permitindo, assim, uma recuperação mais rápida, menos dor e também um resultado estético melhor para o doente. Porém, a cirurgia minimamente invasiva trouxe algumas questões. Nós perdemos o tato, nós temos uma visão em duas dimensões, nós temos restrição de movimentos, uma curva de aprendizado longa e árdua, e os dois pilares que mais preocupam a todos é se isso é seguro para o paciente e se nós conseguimos obter a mesma radicalidade oncológica com a via laparoscópica que nós temos com a via convencional. Quando nós olhamos, quando foi feita a primeira gastrectomia videoassistida, isso foi em 1991. E de lá para cá, o método foi se popularizando, principalmente nos centros de referência, mas estudos sólidos e alto nível de evidência nós só tivemos mais recentemente. Então, o primeiro resultado de longo prazo de um estudo randomizado, comparando gastrectomia laparoscópica com a aberta, ele foi publicado em 2019. Então, nós vemos que realmente os dados são muito recentes. Em paralelo a isso, como surgiu a cirurgia robótica, e hoje nós temos a dúvida se ela é de fato uma parte da evolução da cirurgia ou é um caminho que nós tomamos, que na verdade é baseado em marketing e também em reserva de mercado. O histórico do robô, ele surgiu na década de 90 com duas iniciativas em paralelo. A primeira era poder fazer cirurgia à distância para fins militares e aeroespacial. Dessa iniciativa surgiu a Intuitive e o robô da Vinci. E em paralelo, uma empresa chamada Computer Motion, ela criou o robô Zeus, que era um telemanipulador que permitia que a câmera fosse controlada e acionada pelo cirurgião. A primeira gastrectomia robótica foi feita em 2002 e no ano seguinte, essas duas empresas acabaram se fundindo. Toda a tecnologia foi incorporada no sistema da Vinci e passou a dominar o mercado e o mundo. E hoje nós temos mais de 10 milhões de procedimentos já tendo sido realizados mundialmente. E o objetivo atual da cirurgia robótica é contornar as limitações que nós temos na laparoscopia. Então, nós temos uma visão aprimorada em 3D. Nós temos uma ótica muito mais estável que é controlada pelo cirurgião. Nós temos uma cirurgia mais precisa, mais delicada. Nós temos maior liberdade de movimentos. E isso nós esperamos que se traduza em menor sangramento, menor trauma, menor agressão tessidual e uma recuperação melhor e mais rápida para o nosso doente. Além disso, o robô também traz maior ergonomia para o cirurgião, uma menor fadiga, o que também talvez se traduza em melhor resultado para o nosso paciente. Mas ele traz algumas barreiras. Então, enquanto na laparoscopia nós temos um retorno áptico, na cirurgia robótica nós temos a ausência completa de tato. Nós temos também a necessidade de um treinamento extensivo e caro, um equipamento que tem um alto custo e um custo muito maior por procedimento e uma curva de aprendizado que é muito longa. Se nós olharmos especificamente para a gastrectomia, nós precisamos de 25 casos apenas para ultrapassar a curva de aprendizado inicial, onde o tempo operatório é muito maior e onde as complicações, inclusive as complicações graves, são também mais elevadas. Mas pondo na balança, a questão que nós temos é se de fato os prós, eles suplantam os contras e nós vamos realmente ter benefícios para o nosso paciente. E aqui eu trouxe essa meta-análise que comparou o robô com a via laparoscópica. Foram mais de 5 mil gastrectomias, mas quando nós olhamos os 40 estudos que foram incluídos, nenhum estudo randomizado, todos estudos de um período onde nós não tínhamos nem dados sólidos sobre a cirurgia laparoscópica e também nós temos a questão de que estava sendo comparado a cirurgia robótica com a cirurgia laparoscópica, que ainda haviam dúvidas se era equiparável à cirurgia aberta. Além disso, nós vemos que é um pouco horrível de técnicas, nós temos cirurgias com extensões diferentes, nifadenectomias distintas, reconstruções distintas, o que dificulta muito poder chegar a uma conclusão definitiva. Entretanto, isso nos mostrou algumas questões muito importantes. O tempo cirúrgico da cirurgia robótica é aumentado, o sangramento é diminuído, nós temos talvez mais linfonodos sendo ressecados com a cirurgia robótica, nós temos também talvez uma recuperação mais rápida, como ingesto oral mais precoce, e as complicações foram equivalentes, entretanto as complicações maiores, elas foram menores na cirurgia robótica. Mas tudo isso a um custo maior, 12 mil dólares, comparado com 8 mil dólares da via laparoscópica. Mas o que nós queremos realmente saber é se ela foi similar em termos de reoperação, vazamento de anastomose, margens livres e recidiva, e de acordo com essa meta-análise, sim, a cirurgia robótica tem esses mesmos parâmetros do que a cirurgia laparoscópica, o que nos traz bastante conforto. Já quando nós pensamos na sobrevida global, o melhor estudo que nós temos, a maior série de casos é um estudo retrospectivo com amostra pareada, entre laparoscopia e robô, em que nós percebemos que a sobrevida no segmento médio de 85 meses foi equivalente, mas olhando nas entrelinhas, nós percebemos que 75% dos pacientes, eles eram T1N0, que são pacientes que nós esperamos uma excelente sobrevida de qualquer forma, e fica um tanto quanto difícil comparar os métodos em uma população que tem um prognóstico tão bom. E foi então no ano passado que nós tivemos pela primeira vez os dois estudos randomizados, no caso ambos compararam a cirurgia robótica com a laparoscópica, e eles nos mostraram que há uma menor morbidade com a cirurgia robótica, no estudo japonês nós tivemos menos complicações maiores, há uma melhor linfadenectomia, de acordo com o estudo chinês, uma recuperação mais rápida, permitindo que o doente faça a quimioterapia mais precocemente, mas isso há um custo maior financeiro, e há um tempo cirúrgico também maior. E neste ano nós tivemos o terceiro estudo randomizado com gastectomia robótica, que é da nossa instituição, e ele comparou a gastectomia com o padrão, que era a gastectomia robótica com a aberta, que era o padrão até 2014, quando nós iniciamos esse estudo. Ele é o primeiro estudo ocidental randomizado, e ele foi fruto de uma sequência, na qual primeiro nós ficamos confortáveis com a vila laparoscópica, e tivemos resultados adequados de médio prazo, passamos a treinar a gastrectomia robótica em suínos, padronizamos e divulgamos a nossa técnica, e também o nosso acesso de acordo com as variações anatômicas que nós podemos encontrar na região. E foi então que nós iniciamos esse estudo, como em 2014, como eu mencionei, apenas para gastrectomia D2 em adenocarcinoma gástrico, esse é o nosso fluxograma do estudo, e os grupos foram equiparáveis, exceto no tempo cirúrgico, que foi de fato maior com a cirurgia robótica, e na perda sanguínea, que foi menos da metade com o acesso robótico. É interessante notar que complicações, tanto menores quanto maiores, foram similares, tempo de estadia na UTI, tempo de hospitalização, mas no quesito readmissão, nós tínhamos quatro readmissões contra uma, quatro readmissões na cirurgia aberta contra uma no robô, isso não foi estatisticamente significativo, mas talvez, se nós estivéssemos falando de uma amostra maior, isso fosse estatisticamente significativo. Um outro detalhe que eu queria compartilhar, é que o tempo de console, o tempo da cirurgia, ele cai conforme o número de casos aumenta, e também o número de linfonodos, uma tendência aumenta conforme os casos foram progredindo. Dessa maneira, o que nós podemos concluir atualmente, é que a gastrectomia robótica ainda é um procedimento novo e pouco estudado, ele se associa a um tempo cirúrgico maior, a menor sangramento e talvez uma recuperação mais rápida, isso a um custo financeiro maior, e o que nós temos de informações até hoje em dia, é de que os resultados de longo prazo, são pelo menos equiparáveis aos da laparoscopia, da laparoscopia e da via convencional. E eu gostaria de frisar que, possivelmente, a gastrectomia robótica é superior naqueles casos de maior dificuldade técnica para a via laparoscópica. Então, eu trouxe aqui três exemplos, cirurgias na qual gastrectomia total, onde nós precisamos fazer uma anastomose alta, esôfago, jejunal, especialmente se a opção for pela manual, o robô realmente facilita muito no local de difícil acesso, difícil resolução pela via laparoscópica. Pacientes obesos, onde é mais difícil identificar os linfonodos, separar gordura, nós podemos utilizar o robô também com uma facilidade maior em relação à laparoscopia, e adicionar fluorescência laser, permitindo identificar o linfonodo e separar da gordura. Então, também é uma vantagem. E naqueles casos de grandes massas tumorais que invadem outros órgãos, aqui eu trouxe o exemplo de um caso que invadiu o fígado, realmente são casos muito difíceis tecnicamente pela via laparoscópica, o cirurgião fica cansado, é difícil manter a qualidade durante tantas horas cirúrgicas, e a cirurgia robótica também, eu acredito que se sobressai nessa situação. Era isso, eu estou à disposição para eventualmente perguntas e dúvidas. Muito obrigado. André, muito obrigado pela excelente apanhada a respeito de uma via de acesso tão moderna, para tratar um problema tão antigo, e eu queria aproveitar e convidar a doutora Daniela Pezzucci, que é a coordenadora do grupo de tumores gastrointestinal do Américas Oncologia São Paulo, vai falar para a gente sobre a denuncação de pâncreas ressecável, cirurgia ou neoadjuvância? Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniela. Obrigado. Bom dia, gente, e obrigado de novo pelo convite, então eu vou falar um pouquinho sobre a dedicação de pâncreas, ressecável, né, a gente faz cirurgia pronta ou a gente deve fazer tratamento neoadjuvância? Desculpa, só um minutinho aqui que ficou estranho aqui. Então, na verdade, quando a gente está falando de tratamento neoadjuvante, a gente está falando de, quando a gente fala de câncer de pâncreas, a gente está falando de três categorias diferentes, né, aqueles pacientes que são totalmente ressecáveis logo de cara, aqueles pacientes que são borderline, ou seja, em que o tratamento neoadjuvante poderia melhorar a ressecabilidade, talvez acarretar uma ressecção R0, e aquele paciente que é ressecável logo de cara, em que você poderia tentar converter ele para um tratamento neoadjuvante. E quantos são pacientes realmente ressecáveis ao diagnóstico? Então, a gente sabe que câncer de pâncreas na verdade, só 20% vão ser realmente ressecáveis. Os outros 80%, na verdade, eles vão ter algum acometimento que vai tornar difícil a ressecção primária. Então, a gente está falando de um grupo muito seleto de pacientes. E quando a gente compara, como é que a gente tem que entender aí se a gente deve fazer cirurgia upfront ou neoadjuvante? Então, qual o benefício de você fazer um tratamento cirúrgico upfront? Então, é muito comum na prática clínica, a gente tem que colocar estente biliar. Então, se você operasse de cara, esse paciente ia logo para uma cirurgia em que você não precisaria colocar até prótese nem estente. você não teria o risco desse paciente deteriorar durante o tratamento quimioterápico, ele não perderia performance. E aqueles pacientes que não são sensíveis à quimioterapia, você não perderia o timing da cirurgia. Esses são os principais argumentos para fazer uma cirurgia upfront. E para que fazer um tratamento neoadjuvante? Então, iniciar logo o tratamento sistêmico, você garantir que esse paciente vai ter quimioterapia circulando logo de cara. O tratamento neoadjuvante, ele pode melhorar a recicabilidade. E você pode, além de tudo, determinar a biologia desse tumor. Então, se esse paciente progredir logo de cara com a quimioterapia, você evita que ele faça uma cirurgia desnecessária e fútil. Então, qual o problema da gente começar com o tratamento neoadjuvante? Muitas vezes é difícil de conseguir um diagnóstico para esses pacientes, né? A gente sabe que até 30% dos casos que fazem biópsia por ecoendoscopia, a gente não consegue nem material para histologia nem para citologia. Então, você não consegue fazer um diagnóstico. Isso pode, às vezes, atrasar ainda mais o tratamento neoadjuvante, porque a fonte pagadora não vai pagar. Então, o que está sendo agora uma alternativa é a gente tentar criar novos métodos para melhorar esse diagnóstico, né? E aí, a biópsia líquida vai vir, mas ainda está um cenário muito preliminar para câncer de pâncreas. Então, qual o problema com o tratamento neoadjuvante? A gente sabe que até 25% dos pacientes vão progredir ao tratamento neoadjuvante. Então, enquanto você está fazendo quimioterapia neoadjuvante, eles vão progredir. E aí, como eu falei, a gente pode perder a janela para operar. Mas é aquela coisa de olhar o roco metade cheio, metade vazio. Você também pode argumentar que, na verdade, esse paciente que progrediu ao coprinose, que é o seu tratamento adjuvante posterior, ele já ia mal de qualquer jeito. Então, você, na verdade, vai estar poupando ele de uma cirurgia puxa, né? Então, são duas maneiras de ver a mesma situação. E aí, quando a gente compara, que é meio unfair, né? Assim, quando a gente compara tratamento, pegar número de tratamento adjuvante e de tratamento neoadjuvante, o tratamento neoadjuvante sempre vai ser pior. Por quê? Porque quando você pega os tratamentos adjuvantes, que são aqueles pacientes que foram bem operados, eles se recuperaram bem no tratamento cirúrgico, e aí eles fizeram um novo restadiamento, se eles não tinham progredido, aí sim eles eram randomizados por tratamento adjuvante. Então, o que a gente vai ver é uma sobrevida grande para esses pacientes. Já nos estudos neoadjuvante, entra todo mundo. Entra paciente micrometastático, entra paciente que depois vai operar e teve complicação cirúrgica. Então, se você comparar esses números, você não vai ter uma comparação adequada. E como é que a gente tem que entender o câncer de pâncreas no geral? Então, o câncer de pâncreas, na verdade, ele provavelmente já é uma doença micrometastática desde o início. Então, esse é um estudo em que patologistas avaliaram a porcentagem de micrometastas em tumores. Aqui, a gente vê aqui a curva. Então, aqui na barra de baixo é o tamanho. Então, um paciente com tumor de pâncreas de 2 centímetros, ele já tem 70% de chance de ter micrometastas. Ou seja, 2 centímetros é nada. Então, é aquele paciente que a gente tenderia a operar logo de cara, mas ele tem 70% de chance de ter célula tumoral circulante e ter micrometastas no microambiente tumoral. E aí, a gente deve não fazer neoadjuvância. A gente tem várias meta-análises. Essa é uma delas, que avaliou 938 pacientes que foram incluídos no tratamento neoadjuvante baseada em gestamina, numa era pré-cobrinosa. E houve, sim, um incremento em sobrevida de 19 a 29 meses para quem fez neoadjuvância. Quando a gente separa os grupos, infelizmente, esse foi um estudo que era mais positivo para quem tinha borderline, quem era classificado como borderline. Aqueles pacientes classificados como ressecáveis, houve uma diferença estatística, mas... esse é um outro estudo, esse é um outro estudo, na verdade, de retrospectivo aí, que avaliou mais de 14.941 pacientes que foram aí analisados retrospectivamente a fazer a inserção upfront, terapia neoadjuvante. E aqui, na tabela, a gente vê que os pacientes que fizeram terapia neoadjuvante foram melhor do que aqueles pacientes que fizeram cirurgia upfront. e essa melhora, ela é comparável mesmo quando o paciente faz cirurgia upfront e tratamento adjuvante na sequência. Então, quer dizer, o benefício não é só daquilo, o benefício é da neoadjuvância mesmo. Quando a gente olha todos os despejos, principalmente a questão de linfolos positivos, a ressecção com margem livre, a gente tem um ganho para o tratamento neoadjuvante e o que é mais importante é que a gente não tem uma mortalidade aumentada do que você faz no tratamento neoadjuvante prévio. Então, sim, a neoadjuvância diminui o risco de alguém morrer. Então, a gente deve recomendar. E tratamento adjuvante, esse é o estudo de standard que a gente tem, que é o... Então, depois que o paciente opera, você randomiza... Esses estudos randomizaram o paciente para fazer a gente saber que era o padrão com o folfinol, que se tornou o novo standard, que é o Prodige24, e a gente vê uma diferença aí de sobrevida importante para quem fez folfinol, sedjuvante, e não de instabila. E aí, a gente vê esse ganho de sobrevida, chegando a mais de 50 meses de sobrevida global, e provavelmente, de novo, esse número é uma extrapolação da criptopaleia. Quer dizer, o paciente vem ressecado, faz exame de imagem, depois é randomizado para a quimioterapia adjuvante. Então, você tem um número diferente do que se você vai fazer o tratamento neoadjuvante. Esse é um outro estudo que avalia uma outra combinação que a gente tem disponível, que é a W4-Taxel com genicabina versus genicabina no cenário adjuvante. E esse estudo, apesar de ser numericamente positivo para o grupo que usou a combinação da W4-Taxel com genicabina, não houve diferença em sobrevida global. Então, o Fofilinox é o estándar de tratamento adjuvante que a gente tem. Aqui, é um tratamento combinado que a gente tem, meio parecido. Então, aqui é um outro estudo que avalia de novo se a gente deve fazer tratamento pré ou pós-cirurgia. Então, só para a gente ver, esse estudo não mostrou diferença em sobrevida, mas é um esquema congenzado, meio esquisito, mas a gente vê aí uma porcentagem de recepção R0 muito mais significativa para aqueles pacientes que fizeram um tratamento com rádio, quimioterapia, pele operatória, um excreto aumento de sobrevida aqui, mas que não foi estatisticamente significativo. esse é um outro estudo que avaliou aí qual que é o melhor esquema para ser feito neoadjuvante, se era por Pinox, hoje a gente sabia que a gente sabia em patoita de céu, pré-cirurgia. A gente vê que não houve diferença entre os dois esquemas, mas a sobrevida e a sobrevida global foi equivalente, tá? Mas nenhum desses esquemas, na verdade, nesse estudo, o age point tinha que ser overall survival maior de 58% em dois anos e nenhum dos braços conseguiu atingir isso. E radioterapia, aqui é um estudo para avaliar, radioterapia adjuvante aí para pacientes com cores borderline dessecado e a gente tem vários aí, não existe diferença em sobrevida global para quem faz radioterapia pré-operatória. Então, a gente deve usar isso em casos bem simples. Dani, sumiu o seu áudio. Tá bom, Dani, infelizmente, você conseguiu dar seu recado, a gente não conseguiu ouvir seu último slide aí. Te agradeço muito, vamos ter muito comentário sobre isso depois, nos comentários. Em seguida, eu queria convidar o doutor Tiago X, que é cirurgião do aprendizestivo do Instituto Samar de Tânia e Genópolis, para falar sobre um tema muito interessante para a gente, que é a cirurgia robótica do reto. Quando e por quê? Tiago, seja bem-vindo. Tentamos vendo sim. Perfeito. Então, boa tarde, queria agradecer primeiramente como senhor organizador, ao doutor Rogério Puga pelo convite, para falar um pouquinho sobre um tema bem discutido. Estou cirurgião no aprendizestivo para a Santa Casa de São Paulo e hoje em dia faço praticamente cirurgia minimamente invasiva e cirurgia robótica. O tema que me cabido foi a cirurgia robótica no câncer de reto. Quando e por quê? O câncer de reto acho que é um grande desafio por ser não só tecnicamente difícil, mas pela cirurgia propriamente dita ser mutiladora com umas consequências, podendo ter consequências graves para o paciente e o tratamento multidisciplinar é fundamental com o pessoal da oncologia clínica, da radioterapia, da fisioterapia pélvica, psicologia e com a gente da cirurgia. Demanda uma individualização com o preparo psicológico do paciente porque representa uma verdadeira guerra para ele e para a família. Apesar de um pilar importante, a cirurgia isolada é considerada somente nos casos iniciais da doença. O tratamento cirúrgico, o princípio do tratamento cirúrgico é baseado na incisão total do mesorreto, dando fundamental importância para a margem circunferencial macroscópica e microscópica e importantíssima qualidade final da peça cirúrgica do espécime retirado. Tem se discutido bastante ainda hoje em dia a infadenectomia lateral e líaca interna que ainda não se comprovou como um procedimento padrão para todos os pacientes, devendo ser somente realizada nos casos selecionados. tem um aumento da morbidade, inclusive com aumento de mortalidade. A cirurgia robótica surgiu como uma nova arma para melhor tratamento do câncer do reto, porque nos possibilita uma melhor visualização, nos possibilita uma visão tridimensional, a movimentação de ângulo de aproximação da doença, precisão de movimentos, a simulação da mão do cirurgião no robô é interessantíssima para esse tipo de procedimento, e além da redução e estabilização de imagens e dos tremores. e além da melhor ergonomia de toda a equipe e da menor demanda física, como o André Hong Kong falou previamente. Os estudos não conseguiram ainda uma significância estatística para demonstrar a superioridade da cirurgia robótica, porém, avaliando os números isoladamente, a gente consegue ver que diminui, melhora o resultado do espécimen cirúrgico, melhora a margem de restricção circunferencial, reduz o número de conversões para cirurgia, reduz as complicações intra e pós-operatórias, assim como diminui a taxa de complicações funcionais. alguns estudos demonstram ainda, aí sim, com significância estatística, um maior tempo cirúrgico, porém, com o menor tempo de redução da dieta e o menor tempo de internação sem comprovar a diminuição de complicações pós-operatórias, fístulas, sangramento, conversão para cirurgia aberta, disfunções pélvicas e a qualidade de peça cirúrgica. Mais uma vez, destrinchando os estudos, a gente consegue ver que diminui a taxa de conversão, aumenta a positividade da nossa margem circunferencial, aumenta a nossa margem distal e, além de possibilitar uma melhor ressecção completa macroscópica, ainda diminuindo, como falei anteriormente, a partir da disfunção pélvica, que é uma complicação que o cirurgião coloretal tem uma grande preocupação para não ter. O estudo rolar, acho que foi um dos primeiros a tentar fazer essa comparação, um grande estudo. A gente, eles conseguiram chegar no endpoint primário, que era a menor taxa de conversão com uma margem circunferencial mais significativa, mais ampla, porém, sem significância estatística. E, a partir daí, vários estudos começaram a serem realizados, a princípio, em centros únicos, com uma comparação diminuindo a conversão. Como o Hong Kong falou, acho que a cirurgia minimamente invasiva acaba tendo uma melhor taxa de recuperação, menor tempo de estágio hospitalar, menor taxa de sangramento, menos dor pós-operatória, e a conversão implica nesses riscos, como se fosse uma cirurgia aberta. Então, a tendência da robótica ser melhor que a laparoscopia começa a aparecer. Muitos estudos para tumores baixos demonstraram melhora da preservação esfinteriana, e com aumento de número de casos sendo operados a cada ano, essa melhora da função sexual esfinteriana também tem sido relatada. Esse último estudo publicado em 2022, recente, apesar de alguns pontos não terem uma significância estatística, conseguiu demonstrar margem circunferencial comprometida menor, menor margem de conversão comprometida, menos complicações pós-reperatórias, recepção macroscópica com maior taxa de sucesso, menor tempo de internação, menor taxa de conversão, menos perda sanguínea, com menos taxas de complicações intraoperatórias. Então, os estudos vêm mostrando que a gente consegue fazer uma cirurgia pelo menos tão boa quanto, porém, com o avanço da técnica, com o avanço da tecnologia, com o maior treinamento dos cirurgiões, a gente tem melhorado a disfunção pélvica, a disfunção urinária, a disfunção sexual. E a grande crítica seria, então, o custo do o custo da cirurgia robótica, e comparando o custo da cirurgia robótica como somente o procedimento, com certeza ele sai mais caro, mas vendo a cirurgia com benefícios no longo prazo, provavelmente esses custos vão se diluir no longo do tempo e a gente vai ter o real benefício. Então, a gente podendo ter uma tecnologia que nos garante uma melhor vascularização do tecido, a gente conseguindo definir melhor ponto de secção da alça intestinal para a anastomose, a gente diminui assim o o o o o nosso nossa taxa de de complicação. Apesar de faltarem grandes estudos com impacto relevante, os estudos têm demonstrado melhor os resultados de cirurgia robótica no câncer comparado com a laparoscopia convencional e muito melhor do que a cirurgia aberta. Então, hoje em dia a gente tem de evidências que a cirurgia no reto ultra baixo e no obeso tem sim benefício, mas o futuro da cirurgia do câncer do reto tende a ser via robótica quando disponível e somente com uma equipe capacitada e qualificada de procedimento. A tendência da maior parte dos estudos é de benefício da cirurgia robótica versus a laparoscopia convencional com menor taxa de conversão comprovada a tendência a menor tempo de recuperação e a menor taxa de complicação. Acho que a tecnologia veio para ficar, deve ser cada vez mais presente somente com a apresentação de novas plataformas. Muito obrigado e espero ter cumprido o tempo. Obrigado, Tiago. Excelente. Eu queria aproveitar para convidar todos os apresentadores para a nossa discussão agora e abrir para quem está nos assistindo para encaminhar perguntas. Nós temos um tempo de discussão ainda. Bom, Ana Paula, enquanto o pessoal está um pouquinho tímido, eu vou te perguntar o seguinte, o que te ajuda a definir no paciente com tumor evolução esofogástica? Você vai fazer o cross ou o flote? Você vai mais para a posição do tumor ou pelo PS do paciente? Você tenta combinar os dois. A gente sabe que o flote tem uma dificuldade em complementar, então ele já tem um PS preparatório ruim, você daria a preferência nesse paciente, mesmo sendo um server de três a fazer o cross para ele? Então, Armando, boa pergunta. Na verdade, o PS é algo que faz os estados, comorbidade, todas essas informações sobre o paciente são essenciais no início, inclusive com uma importância muito grande e às vezes pouco lembrada pela gente da importância da equipe multidisciplinar, de ter o pessoal da parte nutricional junto, fisioterapia, trabalhando e preparando esse paciente, visto que a gente está pensando nesse paciente ir para a cirurgia depois. muito ruim sempre que a gente tem um paciente com performance e status ruim. Em relação ao Civert 3, eu pensaria sempre em flote, dificilmente pensaria num cross para esse paciente. ali a gente já está muito mais relacionado a uma característica de câncer gástrico do que de esôpago. Pensaria mesmo no cross para o S1, S2 e qualquer um dos dois vai ter um impacto para aquele paciente que tem um performance status ruim. Tolerar uma quimiradioterapia também vai ser difícil para esse paciente. Então, o melhor é tentar reverter situações reversíveis pré-tratamento. Muito obrigado. Os outros apresentadores que a gente quer colocar alguma coisa. agora, André, eu acho que o robótica é uma coisa que está começando agora, especialmente no nosso meio, mais comum no Japão, nos outros locais. Você acha que esse tempo maior que a gente tem na robótica não seria por causa do docking, do tempo de docking e pelo tipo de robô que a gente usa? Eu acho que a gente com novos robôs chegando, se a gente consiga diminuir esse tempo de diferença entre a cirurgia robótica e a laparoscópica e, consequentemente, diminuindo o custo também? Olha, Armando, o tempo de docking, a gente realmente perde alguns minutinhos ali, já tivemos casos que o docking entra em conflito com o Nathanson, que é o afastador que fica fixo na mesa, a gente tem que tirar e redocar, mas o que a gente viu foi uma queda realmente significativa do tempo de docking, então ele tem variado de 5 a 15 minutos, mas o tempo cirúrgico em si ele é maior porque nós não temos tato, então a gente precisa ir passo a passo, precisa ser uma cirurgia mais cadenciada, um movimento mais grosseiro pode arrebentar alguma coisa e ter uma complicação grave, e normalmente olhando a nossa casuística, uma gastrectomia subtotal D2, que dá para ser feita num caso espetacularmente favorável em uma hora e meia, já demora duas horas e meia na laparoscopia em relação à aberta e três horas, duas horas e meia, três horas no robô, então o que a gente tem visto é que realmente tem um acréscimo aí de tempo e eu acredito que provavelmente os próximos robôs eles vão ser melhores, se você tem toda a razão, o XI, por exemplo, é um robô muito mais rápido e fácil de docar do que o XI e eu acredito que nós vamos começar a ter algum retorno háptico, o videogame já tem, os controles já tem um retorno háptico virtual, onde o controle treme, ele mexe, você sente uma resistência e eu acredito que os próximos modelos de robô agora estão surgindo, o robô da Intuitive dominou o mundo, ele ficou por todo esse tempo sozinho, então agora nós estamos tendo novos robôs, chegou um novo recentemente no Brasil, ainda não tive oportunidade de testar, mas eu acho que nós vamos caminhar para baratear o custo e ter um retorno mais de toque, ter alguma sensibilidade que realmente vai encurtar o tempo cirúrgico e eu acho que algumas das nossas barreiras maiores são justamente essas que você mencionou. excelente, excelente. Armando, posso perguntar para o André uma dúvida? Claro, Tiago, à vontade, isso mesmo, quero que você participe. Como que a gente está na parte da linfadenectomia, principalmente nos grandes conglomerados linfonodais, que às vezes o tumor de estômago nos apresenta, porque acho que o Oriente tinha uma reticência muito grande de operar o câncer gássico avançado. Acho que o Ocidente que começou a ousar um pouquinho nessa área e teve algum avanço nisso? Estamos conseguindo provar que é factível? Excelente, Tiago, concordo com você. Muito do conhecimento no câncer gássico acabou vindo de realmente a gente substadiou o paciente e quando foi operar era mais avançado, o tumor era mais proximal, porque começou a laparoscopia no câncer gássico com câncer precoce e distal, que é uma cirurgia mais fácil, que a linfodenectomia não vai ser tão comprometida. E foi caminhando e hoje em dia a gente acaba fazendo em todos os casos, claro que tem que ser um centro de referência, equipe treinada, que vai ter um resultado melhor. Em relação ao robô e mesmo a laparoscopia, a gente tem preferido nas grandes massas, nos buks linfonodais, pedir para o paciente fazer adjuvância antes, então para tentar reduzir isso, eventualmente um outro caso escapa, a gente vai operar e de novo o doente foi substadiado ou no tempo, especialmente se for no SUS, muitas vezes o tempo entre a gente indicar a cirurgia e o paciente chegar demora mais do que a gente gostaria, então no Instituto do Câncer às vezes a gente tem essa demora a mais que a gente não vê na vida privada e acaba um outro caso sendo realmente de massas linfonodais. A linfadenectomia tem sido bem adequada, eu acho que casos complicados, como eu mencionei no final, eles são mais fáceis para o robô e eu tenho casos que realmente nós acabamos terminando a cirurgia e percebendo que dificilmente aquele caso teria saído por laparoscopia, porque a gente não tem a angulação, a tranquilidade de realmente estar sentado e conseguir a destreza para conseguir alguns casos mais avançados, então nós temos casos realmente de massas linfonodais, mas não é o ideal, o ideal realmente é fazer neodjuvância, a linfadenectomia ela tem sido equivalente, no nosso estudo randomizado nós tivemos o mesmo número de linfonodos que a cirurgia aberta, que a gente pode considerar ainda hoje o padrão ouro no mundo e a maior parte dos casos são feitos realmente pela via aberta e o nosso número de linfonodos a média é similar tanto para aberta quanto laparoscópica e quanto robótica, mas eu acho que você destacou um ponto fundamental, a gente precisa treinar, a gente precisa estar seguro do que está fazendo, a gente precisa estar confortável, eu acredito numa escadinha, a gente tem que estar confortável com a via aberta para ir para a laparoscopia e para a laparoscopia para ir para o robô, que não difere tanto assim da laparoscopia, a abordagem é a mesma, mas é um aprendizado do método e do equipamento, então hoje em dia eu tenho segurança de falar que a linfadenectomia ela é similar. Bom, eu queria agradecer a todos pela adiantada hora, infelizmente a gente não vai poder fazer mais perguntas, eu queria provocar a Dani, tirar mais dúvidas com o Tiago, mas mais uma vez muito obrigado a todos e estaremos de volta às 14h15 com mais uma mesa bastante interessante para todos, muito obrigado. Perfeito, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.